Oi meu povo lindo, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus e começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal Mais um vídeo de comprinhas, amiga toca aqui, comprinhas, é muito bom Eu sei que vocês amam, tá? Não adianta dizer que não, tem uns haters que reclamam, mas a verdade é que todo mundo ama vídeo de comprinhas Porque é o mais visualizado aqui nesse canal, então quando ele for bem visualizado, eu vou compartilhando Além disso gente, eu não compro pra compartilhar, eu compro porque eu gosto E aí eu trabalho para pagar as minhas compras e a vida rola assim, é tudo muito maravilhoso Eu não vou ficar enrolando muito, tem poucas coisas, mas são coisas muito interessantes que valem muita dica Vários investimentos de boa qualidade e foi por isso que eu apresento, entendeu? Tem uma lista imensa de coisas que eu quero comprar, mas aí eu fui dando prioridade pras coisas que realmente valem a pena Peças atemporais, peças de qualidade que vai durar bastante no meu close Que eu me vejo usando daqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, entendeu? É basicamente isso, e esse é o bom investimento Coisas que você realmente vai usar a ponto dela se pagar, entendeu? É isso amiga, mas antes de começar a mostrar tudo pra vocês, eu quero dar um recadinho que são os cupons Sim, temos cupons das principais testes, como o C&A, que na verdade é um código de consultora Eu vou deixar na descrição pra vocês certinho, bonitinho Temos o cupom da Riacho que é um pouquinho complicado, sabe? É mais dificinho, mas vale muito a pena copiar e colar ao finalizar suas compras Eu também vou deixar na descrição pra ficar fácil pra você E por fim, agora, graças a Deus, voltou o nosso cupom da Renner Sim, Renner voltou com tudo Mas basicamente é a mesma metodologia, mesmo esquema Vocês tem que comprar através do link que eu deixo na descrição Eu vou tentar deixar o link dessas peças, se eu encontrá-las disponíveis no site ainda Porque a maior parte foi na promoção Porque eu comprei antes de eles disponibilizarem o link de novo, entendeu? Então por mais que eu tenha ficado sem link, gente, eu continuei comprando na Renner porque Gosto da Renner, gosto das peças da Renner Da qualidade, né, da ideia dos modelos e tudo mais Mas confesso pra vocês que acho a Renner um pouco carinha Acho que a Renner, ela tá quase no nível ali de zaro Mas compensa por conta do nosso cupom, tá? Então vale a pena, e se você já vai comprar, já quer aquela peça, utiliza o cupom Então tá ótimo Mas confesso que eu comprei esse cupom, minha amiga, tá? Comprei na promoção e eu vou mostrar pra vocês Mas agora sim, bora rodar a vinheta e vem comigo conferir as comprinhas do mês É o seguinte, amigas São comprinhas fashion, então tem picadinho de cada loja Temos, como eu falei, Renner, temos Cosmético, temos Zara Temos Pé Quente, que é Luz da Lua Temos, enfim, temos outras lojas Também tem uma loja maravilhosa de bolsa de couro que eu quero compartilhar com vocês E é disso que se trata Vamos começar, senão esse vídeo fica imenso Só mais um recadinho Meu Instagram me segue por lá, que eu sempre dou essas novidades com antecedência por lá Comprei uma bolsa bonita, comprei um sapato bonito, uma roupa bonita Que eu já tô mostrando pra vocês por lá Principalmente se tiver desconto pra vocês garantirem com antecedência Então me segue, tá? Arroba Andréa Kelly Também vou deixar na descrição que você clica, vai direto lá Bora começar, perdoe essa introdução demorada Mas a verdade é que eu preciso vender meu peixe também, não é mesmo? Vou começar com essa loja, que é chamada Além da Make Lá do Prudente Shopping Preço único de R$10, muitas maquiagens de compreço único Eu mostrei pra vocês em algum vlog Passando por lá, eu achei interessante Entrei na loja e peguei alguns itens Começar com o pincel, esse pincel eu não usei ainda A gente tava gravando pra mostrar pra vocês Ele é da Macrylan Como vocês sabem, R$10, porque a loja tem preço único E ele é assim Agora eu posso tirar, jogar a embalagem fora Porque eu vou usar Muito macio, olha isso As cerdas são sintéticas, mas são bem macias Eu acho que é sintética, né? Porque eu não procurei saber Pincéis profissionais, linha de madeira Pincel Kabuki angular para base Era exatamente o que eu queria, mas aqui não fala Creio que seja de cerdas sintéticas Mas extremamente macio Ele é muito bonito, macio Valeu muito a pena Comprei também nessa loja esse batom Que fez o maior sucesso lá no meu Instagram Ele é num tomzinho de marrom, meio avermelhado Mais ou menos da cor dessa cabeça que eu estou usando Inclusive é da Renner bem antiga Que eu sei que vocês vão perguntar Não existe mais no site Porém, existe esse batom lindo, maravilhoso Ele é da marca Jasmine Não estou falando especificamente da loja Mas vocês podem encontrar em qualquer outra loja de cosméticos Ele é um batom líquido mate lindíssimo Tem FPS 15, como eu falei Ele é nessa cor marrom, gente Olha que coisa mais linda Ai, não sei se vocês vão conseguir ver Mas é um marrom bem avermelhado Eu amo, amo Tipo um caramelo Amo esses tons Também comprei nessa loja de 10 reais Até agora foi um produto da loja de 10 reais Um delineador líquido Porque eu estava tendo dificuldade de encontrar isso aqui na minha cidade Por um preço bom Só tinha preços caros Ele é da marca Yellener Lua e Neve Não vai dar pra vocês verem Mas ele tem um piquinho bem fininho Que eu gostei E eu pude testar lá Porque tinha a mostra Foi 10 reais Ele é bem pigmentado E agora eu posso fazer o meu delineado Gassinho que eu nem sei fazer Mas eu vou tentar fazer Agora fica bonita E a embalagem dele é bem bonita, gente Rose gold, perfeito Por fim dessa loja O produto que eu fui atrás Eu comprei aquelas coisas como consequência Mas eu fui atrás de um lápis de boca Porque eu esqueci de levar meu batom nesse dia E aí eu sabia que eu já tinha comprado esse lápis de boca no shopping Mas foi em outra loja Só que esse daqui foi o único que eu achei que não compensou Porque os outros dois que eu tenho Que inclusive um deles eu estou usando nesse batom que é mais nude Eu paguei 4,90 E esse aqui eu paguei 10 reais De qualquer forma valeu a pena Comparado com alguns preços que tem aqui na minha cidade É um lápis de boca retrátil Entendeu? A cor dele é mais marrom Caramelo Eu comprei justamente pra combinar com o batom líquido que eu comprei Entendeu? E aí fazer o contorno e usar o batom líquido Mas eu já tenho outras duas cores dessa mesma marca Que é esse que eu estou usando Que é tipo um nude E um mais opaco Mais clarinho na verdade Mais nude ainda Deixa eu ler o nome É Drill Mouche Da Jasmine Gente É muito lindo Deixa eu ver se tem o cor Eu acho que não Aqui tem o número O número 05 Lindíssimo Derral Derral Daí no outro dia Numa farmácia Comprei esmaltes Coisas que a gente não fica sem E como eu mesmo faço a minha unha da mão Não a do pé Mas a da mão Eu acabo comprando alguns esmaltes Peguei dois que minha manicure indicou Eu faço a unha na manicure E aí ela indicou esses dois aqui Que ela usa na minha unha do pé Porque o dia que ela não tiver o horário pra me agendar Ou eu esquecer Porque eu sou dessas Eu tenho pelo menos um esmaltinho Pra pitar os dois dos pés Não é mesmo? E aí são essas duas cores aqui Que combinadas Ficam lindas no pé É o Bernice Extra Brilho Do Impala Esse daqui Obviamente é pra passar depois Do esmalte Que dá a cor E esse outro aqui É a cor da moda Máximo Brilho É o Polar Perolado Lindo Ele tem um tomzinho perolado Meio azulado Então a ideia é passar esses dois Por cima de um outro Que é esse daqui Esse daqui na verdade Ela passou outro Mas aí eu encontrei esse aqui Eu achei que vai ser válido Pra substituir o outro Que ela me indicou Esse aqui é o Risqué Ele é a cor Duna E é esse rosinha clarinho Que vocês estão vendo Meio tom de pêssego Bem clarinho Mas ele é tão clarinho Gente, tão clarinho Que pra ter alguma tonalidade de cor Você tem que passar Umas duas, três mãos Mas a textura dele é muito boa Então a ideia é Passa primeiro Esse aqui O cintilante Aí passa duas mãos Desse clarinho E por fim O verniz Pra dar um extra brilho Então esses três Foi por indicação Da minha manicure Que eu comprei E por fim Esse outro aqui Que é o meu favorito da vida O Risqué A cor Bali Que é esse que eu estou usando Da Uia Obviamente Gente, ele é um cor de nude Chiquérrimo Inclusive eu usei ele Essa semana Pra fazer uma publi E as meninas ficam perguntando Nossa Esse malte lindo Qual a cor Então é o Bali Perfeito Da Risqué Aí Esses esmaltes Eu vou deixar aparecendo Um preço médio aqui Pra vocês Mas se eu não me engano Eu paguei 5,50 em cada um Tá No outro dia Na Pequente Cosméticos Que sim Tem uma franquia Pequente Calçazes Também tem uma franquia De cosméticos E lá eu vou fazer Uma pub Separada E aproveitei Fiz umas comprinhas Porque eu sou dessas Não posso ver uma maquiagem Que eu já quero comprar Eu achei o preço Boa Qualidade Dos produtos São excelentes Afinal são marcas Renomadas E conhecidas Por muitas de nós Primeiro de tudo Comprei a minha base Pra fazer reposição Da Francine Alckmin Normalmente Eu compro essa base No site da C&A Porque o preço é bom Tem desconto Nosso código de consultora E tudo mais Mas Eu aproveito que eu estava lá E que ela estava na promoção Então uma dica pra você Que quer sempre ver aí Se tem promoção na loja É seguir a loja no Instagram Tá Eu vou deixar na descrição Desse vídeo O Instagram da loja Se vocês quiserem Comprar por lá Mas também tem na C&A E esse daqui Ela custava R$55,90 Que é o valor padrão Né Dessa base Mas Ela estava na promoção Por R$44,70 E além disso Eu ganhei mais 10% de desconto em cima Então ela saiu Pode-se dizer Por uns R$40 Então preço muito bom Pela qualidade dessa base Eu amo ela Ela é tipo assim Uma bisnaguinha Tá vendo? E ela dá pra você usar Até o final Porque você vai espremendo Espremendo A cor que eu uso É a C03 Como eu já sabia Já conheço a minha pele Sei os produtos que eu uso Foi fácil de comprar Nessa loja Então fica a dica aí Pra vocês Tá? Uma loja bem legal Confiável Você sabe que você vai receber O produto que você tá comprando A qualidade dos produtos São bons Por uma coleção Marcas renomadas E o principal O preço é legal Top Outro produto que eu comprei Foi esse batom Que eu estou usando Sim É o batom que eu estou usando hoje Ele é da linha Glass Da Ruby Rose Então se você estiver procurando Lançamento Vai ter por lá Porque é lançamento E já tinha lá Tinha acabado de chegar Toda a linha da Glass Tinha tudo quanto é coisa Pó Corretivo Base Inclusive o Gloss Que eu achei lindo Eu fiz o teste lá Mas eu optei por trazer O batom líquido Eu paguei em torno de R$21 Eu vou deixar o preço Aparecer aí pra vocês Acho que foi R$21,90 E esse daqui Gente Deixa eu já falar a cor Pra não haver esquecimentos Cadê, cadê, cadê Ele é a cor BG06 BG06 Tá? É da linha Glass Olha que embalagem linda Ela é assim Tá vendo? Enfim Eu gostei desse batom Porque ele é sequinho É o batom que eu estou usando Por isso que eu já tô até fazendo Retoque aqui Seca rápido Tem um toque macio Não é aquele toque Extremamente seco Que fica grudando Juntando Não Gente, ele é muito bom Inclusive pra gravar vídeo Porque ele não fica grudando Aquelas bordinhas Do tanto que você fala Nossa, eu amei demais A cor é esse nude maravilhoso Que vocês estão vendo aqui E valeu muito a pena Lembrando Ressaltando que lá Na paquete de cosméticos Que é a linha completa Da Glass Da Ruby Rose O preço é muito bom Vocês sabem E por fim Nessa loja Eu peguei esse batom aqui Porque eu tô Eu tô querendo Eu tô amando batons nude Então esse daqui é um doze E esse outro aqui é um doze Esse daqui Ai, sério Eu tinha visto a Mari Maria Falando no Instagram dela E eu amei muito Fiquei apaixonada Eu queria Eu achei um site Mas só o frete Mas só o frete Meus amores Compensava não comprar Basicamente isso Porque ele já é caro Ele é R$39,90 Comprei lá na Pequente Cosmetic Mas nesse dia Estavam dando 10% de desconto Inclusive pra quem quiser comprar lá A gente tem cupom de desconto De 5% Eu vou deixar Na descrição do vídeo Pra vocês Mas basicamente É vocês falarem Que viu nos stories da Andréa No Instagram da Andréa Ou com a Andréa E aí você já ganha 5% de desconto, tá? E foi o que aconteceu Eu aproveitei Que tava rolando desconto Comprei ele E valeu muito a pena Pra você pagar frete, sabe? Tipo, comprar online Nossa Comprar online não dá O frete era quase o mesmo preço do batom Mas pra você que vai comprar online Que tá em outra cidade Lembrando que acima de R$250 O frete é grátis nessa loja, tá? E se você for comprar Menos de R$250 Você pode Pagar o preço Fixo, se eu não me engano Do frete Que é R$29,90 Aí compensa, né amiga? No meu caso Eu lembro que quando eu fui comprar No site Era, né? Em outro site Era só o frete Era o dobro do batom Ele é esse batom assim, ó Fininho Pequenininho Lindo demais A embalagem Realmente não tem muitas gramas De produtos Se eu não me engano Tem uma grama Mas Por que que eu gosto? Por que que eu quis? E por que eu achei que valia a pena Investir meu dinheiro? Primeira textura desse batom E segundo a cor Ele é a cor show, gente É um nude Lindo O nude dos meus Sonhos E a maciez A textura desse batom Não tem explicação Eu não tô de usar Por que que caramba, né? Mas Eu também acho A embalagem linda Já precisa você Estar andando no shopping Passando com as amigas Do nada Você tem que retocar seu batom Aí você tira essa embalagem linda Da sua bolsa Fala sério Eu amei Eu achei que valeu muito a pena Agora sim Vamos para as roupas Vou começar Com a Renner Que já tá aqui do meu ladinho Comprei Um short side Vocês lembram Que eu mostrei No vídeo de comprinhas Do mês passado Eu comprei Nesse fashion Do mês passado É que eu comprei A camisa Com essa textura Ela é uma camisa De chifon Que é um tecido Filho Transparente De uma qualidade Duvidosa Porque é quente Esquenta pra caramba É um material resistente Que você vai ter A longo caso Por muitos anos Ele não se desfaz Não se desgasta Tão fácil Igual o algodão Por exemplo Mas É quente E assim Poliéster Não é natural Então na teoria Ele deveria ser mais barato Mesmo ele sendo Um tecido duradouro Mas Na Renner Não foi barato Não Foi carinha a camisa Aí vocês falaram Ah nossa Muito caro Porém Aquela camisa Eu comprei Porque eu tinha Comprado o short Eu queria o conjunto No fim o short Não veio Mas eu fiquei de olho Houve reposição Eu acabei comprando Eu não sei se eu vou encontrar mais Tá No site pra vocês Se eu encontrar Eu deixo o link aí Pra vocês garantirem Esse short side é lindo Ele tem esses brilhos Que eu achei um charme Ele tem esse drapeado aqui Esse babadinho na barra Gente Eu lembro que no meio A colação de grau Eu tinha aqui toda de preto Eu fiquei com uma sainha Dessa que eu tinha Ai que eu amava Mas óbvio Que não serve mais Eu engordei Foi passando tempo Perdi Nem sei onde enfiei Mas essa daqui É pra substituir Ela é da marca collection Eu peguei também 44 Porque ela veio Num tamanho menor Ficou soltinha na cintura Mas no quadro ficou perfeito Eu vou provar Pra mostrar pra vocês Tá Por isso que eu não tô dando Muito tanto ênfase aqui Ela fecha com zíper e visível Atrás Olha E o babadinho dela É um charme Esse brilhão globo Então usando com a camisa Vai ficar um look perfeito Fora que eu digo Que é short saia Por quê? Porque ele tem esse babadinho Mas o forro é um shortinho Não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês aqui O forro é um shortinho Tá É Eu vou provar E aí vai ficar mais fácil De mostrar Porque aqui realmente A luz estoura Mas Temos um short Que eu tanto queria O preço Eu vou deixar aparecendo Aqui pra vocês E algum Aqui no cantinho Porque Eu não lembro Quanto que eu paguei Mas eu acho que eu peguei Alguma promoção Com desconto Vale night Qualquer coisa Do tipo que a Renner Tem isso E garante desconto Não foi com meu cupom Porque não estava ativo Bom meus amores Não reparem Eu já estou acabada Já até prendi o cabelo Porque realmente Estava gravando outros vídeos E aí vai desgastando Mas eu acho muito importante Mostrar pra vocês As peças do corpo E esse short saia Da Renner É maravilhoso Olha como ele fica bem Eu tô provando ele Com a blusa Que eu estava usando Mas não é um look Assim Completo Tá Óbvio que dá pra usar junto São duas cores Que combinam muito Esse vermelho Meio ferrugem Com preto Mas eu acho Que eu realmente Usaria mais vezes Com a camisa dele E em contrapartida Com uma camiseta Bem básica Pra trazer Um ponto mais casual Então Essa é a minha maneira De pensar Mas fica a dica aí Pra vocês Caso vocês queiram Dá pra usar Com camisa colorida Ele é um short saia Para ter pegou um tamanho maior Funcionou super Não compre Tem o seu tamanho real 42 No meu caso Não ia servir Ele ficou um pouquinho Levemente soltinho Aqui na cintura Mas nada que Nada que incomode Pelo contrário Até bom pra respirar Uma saia muito fofa E eu comprei Nossa Isso aqui Gente foi um achado Eu queria muito Uma blusa ombro a ombro Canelado Tivesse um tecido Mais maleável Pra não ficar subendo E é uma pegada Que tá super tendência Agora Pode apostar Que vocês Não vão Não vai ter erro Não vai errar Entendeu? Porque ela realmente Tá em alta Essas blusas Ombro a ombro Até pra você Que não gosta De usar o bracinho De fora como eu Ela pega bem Essa parte mais gordinha Então ela cobre Entendeu? E fica linda No corpo É muito perfeita Um com pouco Tem que comprar O tamanho maior Eu peguei a GG Porque como é canelada Aquela tecido ribana Da header Fica super aderente Ao corpo Pra você que não quer Destacar muitas gordurinhas Prominências É legal pegar Um tamanho maior Essa é a minha opinião Ela é branquinha Básica Off white Basicamente é isso aqui Isso aqui Tá bom? Eu vou provar Pra mostrar pra vocês No corpo Ela não veio com preço Mas foi tamanho GG Eu vou deixar o preço Que eu paguei Super para a tex Inclusive é super tendência Vale a pena investir Peguei a off white Queria outras cores Mas não tinha Então o pessoal Foi ótimo Olha esse look Que perfeição Eu sairia assim agora Colocaria uma bolsa E só vai A sandália nude Me alonga visualmente A bermudinha A faiataria Traz uma elegância E a blusinha Super estilosa Super tendência Não mostra o bracinho A parte mais gorda Do meu bracinho Porém Ela deixa o decote Diferenciado Ombra a ombra Etc Etc Lindo Perfeito O preço foi ótimo Das duas peças Da Renner Porém Contudo Todavia Vamos aos relatos reais Vocês sabem Estão me incomodando Não consigo vestir sozinha Toda vez que eu vou vestir sozinha Ó Tá vendo aqui meu ombro Arranhado Me machuco Porque tem que ficar puxando Arrumbando Dobrando E ela não é fixa Essa dobra Ela é uma dobra Sabe Largada assim Aí você que tem que fazer A dobrinha bonitinha Eu não consigo sozinha Eu preciso da ajuda do marido Aí eu fico imaginando Se eu for na rua Vou ir numa loja Vou provar outra roupa Vou ter que vestir de novo Imagina eu ter que colocar isso sozinha Fora que você vai se movimentando Isso aqui vai saindo do lugar Vai dando uma incomodada Mas eu vi outras influências Usando isso aqui Falando que é maravilhoso Perfeito E eu fui e comprei Não é tão perfeito assim Ela não é confortável Ah Mas aí vocês que sabem Tá É linda É linda Tá na moda Tá na moda Além disso tem que ter um sutiã Apropriado Tá minha amiga Eu não tô com sutiã Apropriado aqui não Tá dobrada a roça Aqui pra dentro Ai gente Realidades tá Baratex Bonitinha Tecido fraco E tem esse incômodo De você tá usando E ela ficar subindo E dificuldade pra vestir Mas no geral O acabamento Ela fica linda no corpo Vocês tão vendo Perfeita No mesmo dia que eu peguei Essa blusinha Eu aproveitei pra pegar Uma peça que eu tava querendo Há muito tempo Assim como aquele short sai Eu tava esperando Ter reposição Porque ele tava esgotado Foi esse short aqui Eu vi na loja física Só que ele já estava esgotado Na loja física O meu tamanho Só tinha menores Aí eu entrei no site Tinha no site Mas assim como vocês Eu também tenho que esperar Se não eu compro Tudo na hora que eu quero Então como não tinha virado O cartão ainda Eu falei Eu vou esperar Eu vou virar meu cartãozinho E disponibilizar um saldo Pra poder comprar E esse que ele esgotou Quando eu tive limite no cartão Não tinha mais o short De disponibilizar Aí eu tinha que esperar Fiquei olhando Até a velha posição No meu tamanho Tinha um único número Com preço maravilhoso Que estava com desconto Vou até deixar aparecendo aqui O valor pra vocês Peguei no tamanho 42 Que é meu tamanho normalmente E serviu perfeitamente Ao contrário daquele outro Lá que eu tinha que pegar 44 Ficou solto na cintura Mas ficou justo no quadro Vem com esse cinto lindo Maravilhoso É um crepe muito gostoso Da Reni Tem bolsinho Tem pregas na frente É muito fofo, gente Eu gosto muito dele Até porque eu tenho O lilás E o lilás já usei Que vocês amaram Então eu vou provar Pra vocês verem No meu corpo certinho, tá? Agora A bermuda Zero defeitos Que bermuda mais linda Só que eu já sabia disso Vocês também já sabiam Porque eu mostrei a lilás Falei que ia entrar preto Então quem comprou Comprou Quem não comprou Não tem mais Porque eu acho que ela esgotou O melhor foi que eu comprei Com desconto Ela tem o cintinho assim Dourado Veste muito bem É soltinha na barra Não fica ganhando Aqui no bolso Ela ficou soltinha Ó No quadrinho do homem Não ficou Repuxando Então ela é uma peça Tamanho 42 Que me serviu muito bem É muito linda E eu vou usar muito Perfeita Vou até arrancar a etiqueta Dela eu não arranquei Olha bem Olha bem Mas eu vou arrancar aqui Porque ela já vou sair usando Maravilhosa essa bermuda Valeu cada centavo Estou confusa Se eu continuo em roupas Ou se eu já vou pra sapatos Eu acho que eu vou continuar em roupas Tá bom Então roupas agora Temos da Tcharam Dona Zara Sim Porque não Não é mesmo A Dona Zara É carinha né Mas tem umas roupas bonitas Ou lojinha pra tomar umas roupas bonitas Aí ela dificulta a nossa vida A gente consegue resistir E não tem cupom de desconto Não tem nada Só é cara mesmo Eu acho que ela é super estimada Na verdade Porém Tem umas peças que vale muito a pena pagar Até mesmo o preço cheio Vi algumas influencers Usando uma das calças que tem aqui Que eu me apaixonei Tá Tassiana Mesquita Me influencia muito Eu sou muito fã Acho ela super estilosa Aí ela tava usando essa calça Comprei Tá até aberta aqui Porque foi chegando Fui provando Já fui experimentando Pra ter certeza se valia a pena Porque uma coisa é você ver Em uma modelo Ou em uma influencer Que tem um corpo diferente do seu Outra coisa é você ver pessoalmente Então a minha dica Quando você faz compras Principalmente com um grande investimento Com essas calças É você testar de várias maneiras Imaginar vários roupinhos com ela E ver se vai funcionar Com o seu guarda-roupa Com o seu estilo Só que gente Isso aqui não tem eu pra mim Eu realmente amo calçapetaria E esse modelinho aqui Eu já queria Sabe por quê? Porque não tem aquela De cinta encapada Minha nessa cor Que é tipo um castanho Um bege Ela Tá apertada Porque ela é tamanho M E eu já não uso M Eu uso G na Zara, né Então eu queria outra daquela Mas esgotou Não tem mais daquela No site da Zara Com cinta encapada Nessa cor que eu quero Aí eu acabei comprando Essa aqui mesmo Que eu vi ela usando Achei perfeito Maravilhosa Já vem aqui Esse cinto marrom Que tem uma qualidade bem legal Ela tem pregas aqui Tem bolsinha Só que ela tem um estilo Meio slow Que fala, né Que ela é mais larguinha Que assim, tá vendo? Aí ela funilando a barra De qualquer forma Eu amei Tem assim Essas lapelas Imitando o bolso Mas não tem bolso Gostei bastante É louca pra usar Inclusive acho que vai ficar Bem bonito Com essa blusa aqui, ó Essa blusa Da Renner Ombra a ombra E cola a peça daqui Aí os acessórios No tom de marrom, né O cinto Sapato e a bolsa Vai ficar perfeito Essa daqui eu vou deixar Aparecendo aqui pra vocês O preço O tamanho é L Não sei se eu falei Mas é o tamanho L E serviu perfeitamente Porque como eu falei Eu já provei Eu vou mostrar pra vocês aí No espelho Como ela fica no corpo Que look lindo Amei Vou usar essa blusa Com essa calça Então, interessante Dessa blusa Por mais que eu tenha falado Mal dela Por causa desses B.O. Olha aqui, ó Tem negócio aí pra fora É difícil de usar Mas ela é muito bonita, né Ela combina com tudo Mas vamos focar na peça Dessa vez Que é a calça Da Zara Essa calça Como eu falei Eu queria Uma calça desse modelo Porque ela tem pregas Aqui na frente Então ela me dá Uma sustentabilidade Um suporte Pra essa área abdominal Que é mais volumante Digamos assim E eu achei bem legal O modelo dela Que ela é larguinha Aí na barra ela fecha Não tem nada parecido Então apesar de eu ter Renovado a minha calça Dessa cor Porque eu queria Uma calça dessa cor Eu peguei um modelo Diferente Já vem com cinto marrom Como eu falei Tem as preguinhas Bolsinho Serviu perfeitamente Tá vendo? Ao contrário da outra Ela vestiu certinho E é isso Combinou inclusive Com a sandália Que eu estou usando Que daqui a pouco Eu vou falar sobre ela Com vocês Mas já deu um spoiler Faz ali uma questão Uma visão Longilinha, né Fica bem bonita Gostei bastante Fica a dica pra vocês Gostou? Pode investir Que essa daqui A qualidade é boa E é bem bonita Daí nesse mesmo dia Eu aproveitei Que eu já ia comprar aquela Pensei pra não pagar frete Nem nada, né Eu vou Pegar mais uma Desculpa pra gastar Mas essa daqui Também é outra Que eu queria fazer um tempo Eu tinha visto ela Na gringa Na verdade E aí eu pensei Quando chega aqui no Brasil Eu vou comprar Que eu tenho dessas Eu vejo as influencers Estrangeiras usando As peças da Zara E já fico desejando Só que aqui no Brasil Demora um pouco pra chegar Aí eu vi uma moça Usando essa calça E ela vai combinar Super com a bolsa Que eu tenho da Zara Também Que é essa Esse tom Aí comprei, gente Eu só sei que essa calça Veste lindamente Ela tem no site Preca, branca, rosa E essa cor E eu já quero todas as cores Pra mim Porque veste muito bem Ela é uma calça wide leg Que tem essa cintura Transpassada Tem passante Tem bolso Placa tem pregas na frente Tudo quanto é calça Tem pregas na frente Me favorece Porque eu tenho barriguinha Então ela disfarça E olha Ela é bem comprida Bem longa E é uma calça Com uma pegada wide leg Mas ela tem uma barra mais reta Assim Não é extravagante Muito grande O tecido A qualidade é excelente É muito bonito Inclusive eu acho Que ela lembra muito As calças da C&A C&A tá com umas calças Legais também agora Tem um bolsinho feio Pra trás Só de um lado Mas esse caimento dela É muito bonito Viu, gente Ficou super alto Ficou muito bom pro meu corpo Eu tenho um corpinho Meio barriguinha E tal Então eu tô querendo Investir em outras cores É um tom de verde Meio músculo Bem bonito Que inclusive Eu tô gostando bastante Que calça belíssima, gente Foi a minha favorita Pra vocês vai estar Parecendo um pouco Estranha Porque ela está Bem grande na barra, né Afinal eu não tenho Toda essa altura Aí ela fica Meio que juntando Na perna Fazendo volume extra Mas de resto A cintura dela Ficou boa Tá vendo Perfeito O quadril também É um suporte bem legal Cos é alto E ela tem essa modelagem Wide leg Eu amei Então o que eu quero fazer É a barra A cor dela é muito bonita Atrás eu também achei Que ficou bem bom É que não tá dando pra mostrar Aqui porque a luz É um pouco ruim Mas de resto Ela é perfeita Eu vou fazer a barra Pra poder usar logo Porque ela tem a barra Extremamente longa Pra você que é alta Já fica até a dica aí Ela tem bastante centímetros Ali pra baixo Pra você que é baixinha Se preparar pra fazer A barra Como eu falei Ela fecha com zíper É transpassadinha Fecha com ganchinho Tem um botão aqui Por dentro também Tem bastante pra usar Com cinto Aqui tem uma prega Que não ficou Tá vendo Como ela ficou certinha Ela não ficou desdobrando E aqui tem o bolso O tamanho ficou ótimo O tamanho L Disfarçou até a barriga Olha só gente Amei muito Essa calça Inclusive eu quero outras cores dela O tecido também é muito legal Por fim de roupa E por fim de Zara Temos mais um pacotinho Mais uma compra de calça Depois que eu comprei Aquelas duas Eu fiquei pensando Sonhando com essa daqui Essa daqui também É uma opção Que eu tinha visto na gringa Uma gringa usando Bem antes de lançarem Aqui no Brasil E eu pensei Quando mandarem pro Brasil Eu vou comprar Aí lançaram no Brasil Ficaram lá Tipo uma pré-venda É só disponível A foto das peças Mas não disponível pra compra Aí eu fiquei babando Babando, babando Até que eles disponibilizaram Gente Mas foi no piscar de ouro Eles cortou tudo Aí esse dia eu tava Dando uma olhadinha no site Voltou Algumas numerações Eu falei O que? É agora que eu vou comprar Mas nem tudo que brilha É ouro Como diz o ditado Não é mesmo? Essa calça Eu acho Vou até guardar o pacote aqui Vem aqui o pacotinho Eu acho que eu vou trocar Porque por exemplo Essa daqui Super me favoreceu Então eu imagino Que se eu pegar um Desse modelinho Outra cor Vai ser melhor Do que eu ter uma calça Que não sei Se me vestiu muito Bem Ela é muito linda Muito maravilhosa Mas a questão é E no meu corpo funciona? Essa é a questão Vocês entendem? Inclusive fica a dica aí pra você Não é porque Ficar bonito no corpo da amiguinha Que vai ficar bonito no seu corpo Nós temos corpos diferentes Biotipo diferente A adressa está sendo grossa Não é sendo grossa gente É realista Tá? Infelizmente Tudo que funciona pra coleguinha Vai funcionar pra gente E foi o que aconteceu nessa calça Eu vi muitas meninas usando Me inspirei Gostei Mas não sei se funcionou pra mim E aí é onde eu quero a opinião de vocês Por favor comentem Se vocês acharam que funcionou De qualquer forma Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu provavelmente já vou até devolver Ela é uma calça que ela tem Esses pontos aparentes Também no tom de marrom Então eu já imaginei Com o tamanho Com o marrom Uma bolsa marrom Um cinto marrom Vai ficar perfeito Esse detalhe que ela tem na frente Eu achei Pelo site que era uma prega Então eu pensei Isso aqui vai dar um suporte Pra minha barriguinha Mas não minha amiga Ela é só uma costura Que ela vai fora a fora É uma pence E essa pence Ela ajusta mais Aí vocês vão falar Mas é aquela calça de pence Da Azar que você usa Que você ama Que você diz que é maravilhosa Só que aquela lá Ela dá aquela apertada Real Então ela deixa você Estruturada Bonita Essa daqui não Ela tem o coso Um pouco mais baixo Aí ela fica Meio que Ressaltando as gordurinhas Fora que ela ficou Um pouco junta No quadril Então se eu tivesse Que ficar com ela Eu teria que trocar De qualquer maneira Pra outro tamanho Aí eu já fiquei Meio na dúvida Ela tem um bolso Com a canola lateral Dos dois lados Olha como ela é Atrás Ela tem bolso fake Os passantes São todos costurados Com dois pontos Que é muito chique Essa costura Que ela tem aqui Fora a fora Ela traz um charme Sabe Muito lindo Ela é bem estruturada Bem afetaria Ah Tem mais um detalhe Que eu não gostei Ela tem um tecido fino É tipo imitando um jeans Mas é fino Não sei explicar Pra vocês De verdade Aqui no vídeo Não dá pra ver Mas daqui Visualmente olhando Dá pra ver A luz do outro lado Então é uma coisa assim Que ele marca um pouco A qualidade é meio duvidosa E não favoreceu O meu corpo Eu vou provar Pra vocês verem Na frente do espelho E aí eu tô achando Que eu vou trocar Eu gostei da modelagem Que é a funela da barra Que é uma coisa mais social Mas sei lá Diferentona Mas não sei Tô achando que eu vou Trocar Essa sou eu Até porque gente É uma calça cara Eu acho que uma calça Nesse valor Você tem que amar muito E se não amar muito Melhor trocar As outras eu amei muito Bom meu povo Essa calça Eu não tenho mais dúvidas Às vezes na mão Pegando Eu tinha dúvida Porque eu achava Ela é linda Maravilhosa A costura dela É muito bonita Mas assim Provando Já acaba total As dúvidas Ela realmente Não foi feita Pro meu biotipo Na verdade Eu acho que o caso aqui É que ela está apertada O tamanho É pequeno pra mim Eu peguei tamanho L Olha como ela fica Repuxando aqui Nossa muito estranho O bolso também fica abrindo Porque tá apertada Então talvez Teria que ser Talvez não Certeza Teria que ser o XL Mas Não é só esse o ponto O ponto é que Apesar dela ter uma costura Bem bonita e tudo mais Achei o tecido muito fininho O preço dela Ela não demonstra Nenhum diferencial Nenhuma coisa assim Sabe que vale a pena ficar Olha só Tá vendo Tanto que Gente Olha como ela deformou Meu corpo aqui Por conta do bolso Ficou parecendo que eu tenho Um culote É o bolso Tá vendo Aqui ela destacou Extremamente essa parte Do meu quadril Que é mais larguinha Ficou repuxando A barriga ficou marcando Bastante Atrás ficou bonitinho No bumbum Mas nada que faça salvar O cos dela Fica em cima do meu umbigo Assim Um tamanho de cos legal Mas não preencheu Não suportou Aqui minha barriguinha E a barra é legal Porque é uma barra mais Afunilada Pra gravar Por exemplo Provador de sapato Ia ser ótimo Mas definitivamente Até com essa camisa Que é linda Ela não se salva Então essa calça Vai voltar pro site E no futuro Se eu tiver oportunidade De comprar ela Na promoção No saldo No meu tamanho real Que é o XL Aí sim Mas com o mesmo preço E sendo L não dá Não tem condição Entendeu? Agora indo pra nossa querida Pé quente Loja parceira Aqui do canal Pé quente cosmético Pé quente calçados Então temos o que? Produtos de lá Da loja de calçados Porque eu vou lá Fazer público Todas as semanas E não resisto, né? Temos aqui a sacolinha E foi o aniversário Da loja desse mês Então eles fizeram Altos descontos Esse sapato Esse Converse Já tô de olho nele, ó Há muito tempo Inclusive eu tenho Só um tênizinho bege Que eu comprei Pra substituir esse daqui Pra não ter que comprar Esse daqui Porque era mais barato E o barato sai caro Ele abriu todo Fora, fora Além disso a cor dele Nem é tão bonita Eu tive que Eu colei Eu sou Sou essa pessoa Que cola o sapato Pra usar de novo Não sou obrigada Eu usei umas duas vezes Ele abriu Mas mesmo assim Ele não é aquele queridinho Sabe? Eu usei ele mais Pra levar roda na escola E na padaria Quando tá frio e tal Então eu queria Como agora tá chegando Outro no inverno Eu queria um têniz Num tom de bege Que fosse de uma maior qualidade Eu falei Quer saber? Vou comprar o meu All Star Aproveitar que a loja Tava com promoção E ele tava 50% de desconto 50% de desconto Deixa eu ver se aqui na caixa Tem o valor dele Não tem Mas eu paguei 100 reais 99,90 Vou deixar aparecendo aqui Peguei meu tamanho 37 Normalmente eu uso 38 sapatos Mas tem no All Star Vocês sabem, né? Ele é um pouquinho maior Além disso Pra tênis O meu pé é menor mesmo Olha só, gente Olha esse tênis Ai, etiqueta Se eu não tiver ganhado Eu já até gravei Look Inspiração com ele Por isso que eu arranquei a etiqueta A etiqueta tá aqui, ó Ele é original Com o Versal Star E... Ah, ele é muito lindo Ele tem um tonzinho de beige Aqui assim Tem as listinhas dele É beige E aqui ele, ó É o branquinho O quadraço também Off-white Os ilioses Todo ano dourado E eu imagino usando muito Agora no inverno Imagino, inclusive Ó, por que que eu comprei Essa calça aqui E eu pensei Imagino, inclusive Com essa calça Por isso que eu comprei ela Eu pensei Imagina essa calça Ela tem um corte Alfaataria Mas é um jeans Fica perfeito Com um tênis Ai você joga um blazer Aquele blazer beige Super estrutural Porque eu tenho nasa E fica perfeito É por isso que eu ainda Tô na dúvida dessa calça Preciso de vocês, tá? Me comentem aí Mas olha Esse aqui também Tem que fazer, gente É lindo Coloca a camiseta branquinha Derruba tudo no chão E já é Entendeu? É muito maravilhoso Não preciso falar muito Sobre o All Star Não, ele é um pouco desconfortável Mas é a vida All Star é All Star Aí ainda na loja Pra quem te comprei Luz da Lua Porque lá tem Luz da Lua Que é uma qualidade excelente De couro Sapato bonito Moderno Estiloso Tendência E o preço é bom Dá pra parcelar em várias vezes E vir pra todo o Brasil Tem frete fixo Tem frete grátis Acima de 200 reais Tudo isso Peguei essa sandália Fala aí Se não é maravilhosa Gente Uma coisa que eu não tenho Eu até tenho uma sandália nude Que eu comprei na C&A Um tempo atrás E eu nem usei Por quê? Na verdade eu usei umas duas vezes só Não usei o suficiente Pra se pagar Mas por quê? Porque ela é um nude rosado Então ela não é o meu nude Ela não combina com o meu tom de pele Eu queria uma nude Que combinasse com o meu tom de pele Pra combinar com o meu tom de pele Tem que ser amarelo Sou amarelada Sou branca amarelada Não é o que me chama de amarelo Então cada um tem o seu tom O seu tomzinho de pele É muito difícil encontrar Quando eu vi essa sandália Pra fazer provador Eu falei Meu Deus É o meu tom É raro encontrar essas coisas Então Eu falei Vou comprar Tem gente que não se importa Não tem problema nenhum Gente Inclusive a outra Ela fazia a sua parte Entendeu? Como eu falei Eu usei umas duas vezes Mas não me agradava tanto Além disso Eu não tinha Muitas peças que combinavam Sei lá Sabe Eu queria alguma coisa Que condizca a minha pele Mesmo me alongasse visualmente Aí comprei ela Ela é linda Eu achei esse recorte dela Super elegante Sexy Porque eu achei que essa abertura aqui Traz uma pegada mais sexy Tá vendo? Ela é salto bloco Super confortável E é atemporal Esse modelinho Até porque Ela é de couro Então ela vai adorar bastante Não foi barata Porque de couro é caro Vocês sabem disso Deixa eu ver se tem o preço na caixa Porque sempre tem o preço na caixa Sei lá Vocês inspiraram comigo Eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal Vídeos de looks da semana Já mostrei em vídeos de bolsas E etc, etc Vocês inspiraram comigo Muitas pediram link lá no Instagram Porque tem esse arromo comigo Já usando essa bolsa Inclusive Gostaria muito Ser patrocinada por essa loja Porque eu já quero Outras cores dessa bolsa Olha Vem assim Dentro da caixa É uma bolsa de couro De uma loja Que vende peças de couro Então ela vende bolsa de couro Cintos de couro E etc, etc Não tem sapatos Tá Mas é esses produtos aí Aí vem essas etiquetinhas Com alguns Alguns cupons De frete grátis 10% off 15% off 20% off Aqui tá falando que é pra mim Né E comprei Mas Eu já vou deixar aí pra você Vai comprar nessa loja Pra ver desse cupom Aqui tá falando Meu cupom 10 off Fala mesmo Vem pra mim Eu dou pra vocês Usem aí Mas em breve eu vou usar Porque eu vou comprar outra Olha Vem assim O papel seda E também Veio no saquinho No bag Tá vendo Bem arrumadinho A loja é essa daqui Look My Bag Eu vou deixar o link Dessa bolsa Na descrição Porque eu sei que vocês Vão ficar enlouquecidas Querendo Espero que ainda tenha Ah Eu acho que não tem mais Porque teve muitas de vocês Que falou que essa cor tá esgotada Mas aí eu deixo o link Do modelo Se vocês quiserem comprar Outras cores Eu quero Já quero a preta Eu quero a beija Eu quero a roupa Eu quero todas as coisas Primeiro É de couro Qualidade excelente Um modelo lindo Que é inspiração De uma marca De uma grife muito famosa Que eu falei errado Em algum vídeo E vocês disseram que Ela é uma inspiração da Chanel É isso Ai gente Eu sou toda confusa Com esse negócio de nome Já falei que eu não lembro Nem o meu direito Quem dirá de marca De loja Então vou deixar aí O link pra vocês Se vocês se interessarem E ela tem Essa alça dupla Na verdade é uma alça só Tanta pra você puxar Deixar ela assim Pra usar ela transversal Quanto dá pra você puxar E usar ela dupla Assim Bem rica Bem cara de rica Acho que eu vou usar ela hoje Pra sair pra juntar Ela é muito maravilhosa Tem os detalhes Todos no dourado Esse metal dela É muito boa qualidade E o couro também Ela fecha assim Ó Abre e fecha assim Por dentro tem muito espaço E ela é vermelha por dentro Eu vi que algumas Tem outra cor por dentro Tá Então se eu não estiver enganada Era preto ou era bege Que por dentro era azul Não lembro Mas eu prefiro quando é vermelha Lógico Aí tem bastante compartimento Bastante espaço Atrás aqui também Pra você guardar Talvez um cartão Uma chave Amei muito Eu tava procurando uma loja Assim que tivesse Bolsa de couro Que fosse mais barato Porque agora eu tô apaixonada Por bolsa de couro Eu não ligo pra marca Então pra mim não tem problema Se não for uma bolsa Assim com uma marca renomada Reconhecida no mercado Desde que seja Uma bolsa de qualidade E foi que eu encontrei Nessa loja Nessa bolsa Valeu muito a pena Eu tô muito feliz O preço dela 425 485 455 455 Não lembro Vou deixar aparecendo aqui Pra vocês Eu acho que ela é tamanho Médio Se eu não estiver enganada É muito maravilhosa O tamanho dela é ótimo Inclusive E eu acho que valeu Cada centavo Fica a dica pra vocês Então esse foi o vídeo Me perdoem em si mesmo Sem menos coisas Que os outros meses Ainda assim Ficou um vídeo longo Porque eu gosto de dar As dicas pra vocês Passar toda a minha impressão O tamanho O valor Isso é muito importante Eu acho que o vídeo Compra isso que você chega Só mostra a peça E não fala nenhuma informação Fica vago Fica sem sentido Também gosto de mostrar Provando as peças Pra vocês verem como cai Porque pra mim não faz sentido Você ver um vídeo E não ver Como as peças funcionam Então gente É disso que se trata Óbvio que a maior parte Dessas peças Você já viu nos minutos Da semana Também é válido Mas eu espero Que vocês tenham gostado Esse é o meu jeitinho Fiquem com Deus Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma